Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Schell e Ronaldo Coutinho. Não deixe de acessar o nosso canal, aqui tem os diversos vídeos, o Peter tem o Tempo e Dinheiro, o Soagri e outros parceiros. E aqui os nossos vídeos. Aqui tem uma sequência falando sobre o ciclone, ainda vamos falar alguma coisinha sobre o ciclone e até a possibilidade de neve aqui no topo da serra. Hoje vai ser só esse vídeo porque tivemos muitos picos de energia aqui, está complicado o dia de hoje por causa da ventania que deu aqui no topo da serra. Aí amanhã volta ao ritmo normal. Amanhã nós vamos ter a previsão estendida e no sábado o Brasil e Santa Catarina. Pessoal, pode nos ajudar entrando na sua conta do YouTube, depois vem aqui no Ronaldo Coutinho, tem o Valeu ou aqui o Pix no nome da Neite. Qualquer valor a gente agradece bastante. Tem aqui a Cegna, seu GPS agrícola, o nosso patrocinador, onde pode ser comprado com desconto avisando que vira propaganda no canal do tempo. Cegna, seu GPS agrícola, uma atuação na América Latina e catarinense. Saúde para a gorda que espirrou. Propaganda Você sabe por que o GPS Cegna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 sessões. Instalação simples. Compatível com piloto automático Cegna. E atualização gratuita. Cegna. O seu GPS agrícola. E estamos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o tempo para hoje. Dia 13 e 14. Então, hoje é quinta-feira e sexta-feira. Hoje é um vídeo mais especial porque realmente estava problema aqui por causa dos picos de energia. Para o pessoal ter uma ideia, tivemos no Parque Eólico de Bom Jardim da Serra, na borda da serra, registro de 162 km por hora. No Mirante da Serra, 140, 150. Ali na região do Morro da Igreja, o último registro foi 147. Provavelmente deu mais. Lá no pé da serra, região de Siderópolis, 157. Realmente fez bastante estrago aqui no sul, principalmente Santa Catarina. E muito vento. Agora nós temos aqui, ó. Entre essa quinta e sexta, o normal do país nessa época do ano. Nessa área branca, tempo seco. E aqui está a frente fria, trazendo alguma chuva. Uma boa parte vai ser hoje. Aqui na região do Mato Grosso do Sul, São Paulo. A gente pode ver até aqui, ó. Na imagem do satélite, ó. Está aqui, ó. A frente meio assim, fragmentada. E aqui o ciclone girando com força, já mais afastado, jogando umidade para cá. E o ar frio entrando com gosto aqui no sul. O pessoal tem uma ideia? Nós estamos agora com 6 e 7. Tem locais aqui com 4, 5 graus de temperatura. O morro da igreja deve estar com 3, 4. Está bem frio. E aqui está passando a frente fria. Ela também tem aqui na imagem do radar. Ó. Quase não se percebe a frente, ó. Passando aqui, ó. Muito levemente em São Paulo. Muito levemente nessa região aqui. Talvez mais nuvens do que chuva. É o que está indicando aqui, ó. Esse verde geralmente é pouquinha chuva. Então tu vê que vai ter pouca chuva no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio, Sul de Minas, Tirano Mineiro, Sul de Goiás, Sul e Oeste do Mato Grosso. Entre hoje e amanhã vai passar essa frente aqui com alguma atividade nessa área. Aqui, essa chuva, isso aqui uma boa parte é hoje. Aí aqui por causa do ciclone, ele está girando nesse sentido, trazendo umidade nessa região aqui, ó. Tem Garu aqui no Oeste, Meio Oeste, Sul de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Sul do Oeste do Paraná, já melhorando aqui. Melhorando aqui no Sul de São Paulo. Nessas outras áreas, tempo seco. Alguma chuva isolada aqui no Leste do Nordeste. Pegando aqui, ó. A região aqui do Ceará, pouquinha coisa. O Elefantinho, mais aqui no litoral, no interior dificilmente. Mais pra seco na Paraíba. Se tiver chuva nessa área cinza e verde aqui, ó. Que vai de Salvador até Natal. Nessa faixa aqui, ó, pode ter alguma coisinha isolada. Coisinha pouca na região da Cealba, aqui em Aracaju, Maceió, Recife, pouquinha coisa. Então, alguma chuva isolada entre hoje ou amanhã na região. Grande parte do país, tempo seco. No Maranhão também, alguma coisinha de nada isolada no centro, o oeste do Maranhão. Grande parte, tempo seco. No Pará e Amazonas, a metade norte com alguma chuva. Aqui a região do Amapá, Foz do Amazonas. Aqui a região do Rondônia. E aqui a parte do Amazonas, na parte norte. Mas grande parte é sol, nuvens e algumas pancadas isoladas. E aqui na região do Mato Grosso, tá entrando a friagem aqui. Também vai cair a temperatura aqui em Rondônia. Então, nessa área aqui vai ter a friagem, podendo provocar algum neveiro, algum vento frio. O pessoal da pecuária tem que ficar atento por causa da mudança brusca na temperatura de hoje pra amanhã. E aqui no sul, sudoeste do Goiás, também pouquinha coisa. Não é muita chuva, mas tá dentro da característica dessa época do ano. Quando chega aqui no dia 15, que vai ser no sábado, nós temos o quê? Uma enorme área do país, tempo seco. Aqui por causa do ar polar que vai estar atuando. Vê que tem alguma nebrosidade aqui que vai ser alguma garoa, talvez aqui no sul de São Paulo, ou Rio de Janeiro, por causa da posição do ciclone. Mas mais nuvens do que outra coisa. O sul do Brasil, tempo bom. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia. Minas, a frente fria vai estar avançando aqui. Então pode ter alguma instabilidade aqui no leste e nordeste de Minas. Garoa, chuvisco, coisa pouca no Rio, no Espírito Santo. E aqui começa a chegar a chuva aqui na parte sul da Bahia. Vamos torcer para que avance um pouquinho mais e pegue essa parte que está precisando. Mas por enquanto, no sábado, mais aqui, a parte de Salvador até a divisa com o Espírito Santo, onde tem alguma chuva e queda na temperatura. Aqui toda essa faixa leste do Elefantinho até Salvador, sol, nuvens e uma ou outra chuvinha isolada. Grande parte do nordeste vai ter tempo seco, já é característica agora. São Maranhão também, dificilmente chove. Piauí, alguma coisinha de nada, se tiver nebulosidade aqui no litoral do Ceará. E aqui também. Então, grande parte, tempo seco. Pará também, praticamente quase todo Pará, tempo seco. Alguma coisinha no noroeste, pouca coisa no Amapá, Macapá, Belém, Tempo Bom, Marajó. Amazonas, nessa faixa verde aqui, sol, nuvens e pancadas isoladas. Um pouquinho mais aqui na parte norte do estado. E Roraima também. Bom no Acre, se tiver chuva no extremo oeste do Acre. E bom em Rondônia. Aqui é a posição do ciclone. Aqui para a tarde, dessa tarde de quinta-feira. Ainda tem vento forte. Nós estamos tendo, Criciúma pode passar dos 60, toda essa região aqui, de 70 a 100. Aqui passa dos 120, 130 quilômetros. Aqui que eu digo, aqui deu muito problema de vento toda essa região aqui. Em Cambará teve registro de 150 quilômetros por hora. Aqui na borda da serra teve registro de 162. Aqui no pé da serra, região de Siderópolis, 157. Toda essa região aqui sofreu bastante com vento. Brusque deu 118 quilômetros. Ransquemado, 96. Florianópolis, em torno de 70. Toda essa região aqui variando de 50 a 80 quilômetros, entre de manhã e agora começo da tarde. Na Grande Curitiba também. Então ainda tem vento agora de tarde nessa região aqui. Aqui também tem vento, mas já é mais fraco. E aqui vai gerar uma ondulação com ressaca em toda essa região aqui. Ainda não está chegando aqui. Quer ver? O pessoal pode acompanhar aqui. Nós temos aqui a Barra da Lagoa em Datacal. O vento está de terral. Está um dia bonito. Os ingleses. Está bonito também, mas já começou a aumentar a onda. Essa aqui é onda grande para a época. Está um espetáculo de dia. Aqui, o Morro das Pedras, o vento está bem de terral. A ondulação ainda não chegou aqui. Aqui no rincão, também. Aqui já está um pouco mais nublado. O mar está bastante movimentado. Está chegando aqui em cima na praia. Então realmente está começando a engrossar as ondas. À noite, nós vamos ter o quê? Condições de tempo já enfraquecendo. Aqui, tem rajadas ainda aqui na serra. O ciclone vai estar girando aqui. Vento forte no mar aberto. Não convém a navegação. Você vê que desde o litoral de São Paulo até o Uruguai, toda essa região aqui vai ter ondulação forte. Uma ressaca pegando toda essa região aqui. Ondas de 2 a 3 metros. No mar aberto aqui, pode ter ondas de 5, 6 metros de altura. Então toda essa região aqui vai ter vento ainda forte, mas bem menos que agora. E enfraquece também no litoral. Ainda tem vento gelado nessa região. E vai ser um vento gelado mesmo. Aqui nós estamos com vento de, agora de 30, 40, 50, com temperatura de 5, 6 graus. Está bem gelado. Então vocês veem que já tem diferença. Aqui da tarde está forte. Final da tarde e noite já está bem mais fraquinho. Até São Paulo ainda continua com vento também. Sul de Minas, leste e divisa com o Rio de Janeiro e a região sul. Então ainda temos influência grande. Inclusive tivemos flocos de neve aqui na Climaterra. Em volta de 9, 10 horas da manhã. Chuva congelada. Mas coisa mínima. Um pedacinho de nada até surpreendendo. E pode ser que venha ter neve mais tarde. Mas no final do vídeo a gente fala sobre isso. Aqui em cima do carro. Chamado Vale do Caminho da Neve. O que será que tem esse nome? Então temos uma formação de gelo aqui. Está caindo neste momento. Mistura de neve, granular, algum tipo de flocos. Mas temos o primeiro registro de algo assim aqui na cidade de São Joaquim. No Vale do Caminho da Neve. Formação de gelo. Como já era esperado. Primeira neve do inverno de 2023. Veja só. Está caindo chuva. Alguns tipos de flocos. Neve granular. Olha só. Olha só. Está caindo aqui neste exato momento no Vale do Caminho da Neve. Nesta fria manhã de 13 de julho de 2023. Já temos aqui no registro de formação de gelo. Caindo do céu. Mistura de neve, granular, floquinhos, salão. Aqui nós temos a previsão acumulada do dia 13 até o dia 17. De hoje até segunda-feira. Tu vê que chove um pouco mais aqui em Roraima, Amazonas. Amapá, mas grande parte aqui, abaixo do Equador, pouca chuva. Praticamente quase nada em Rondônia. Isso aqui, toda essa chuva aqui, é que vai acontecer agora no decorrer dessa quarta, de quinta para sexta-feira. Não é muita coisa, mas pode ter alguma chuvinha aqui no café do sul de Minas. Criando o Mineiro. Aqui no café de São Paulo. Nem todo mundo. Pode ser só mais nuvens do que chuva. Aqui no litoral do Nordeste também, do Natal até o sul da Bahia também pode ter. Alguma chuvinha nessa região, mas tudo coisinha pouca. Sol, nuvens e chuva nessa área. Talvez um pouquinho mais aqui, por causa da passagem da frente fria. Entre amanhã e até domingo nessa região aqui, pode ter um pouquinho mais de chuva. Quem sabe, esperança aqui no Nordeste da Bahia, região do Cisal, alguma chuva para ajudar. Da metade da Bahia para cá, seco. Grande parte do Nordeste seco. Pouquinha coisa no Maranhão. Coisa bem isolada no Ceará. Norte do Piauí. Leste do Elefantinho. Leste da Paraíba. Leste e sul de Pernambuco. Um pouquinho melhor na selva. Em Minas fica mais entre o Triângulo Mineiro. Sul de Minas e leste. Região de Juiz de Fora. Até aqui na divisa com São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. No Rio de Janeiro também. Entre hoje à noite e amanhã. Chuva pode ventar forte aqui no Rio. Entre hoje e amanhã. Com a passagem da frente, a entrada do ar frio. E aqui, entre hoje e amanhã, alguma instabilidade. Aqui no sul tem essa estabilidade agora. E talvez aqui, na segunda-feira, pode ter alguma coisinha isolada no Paraná. Dificilmente Santa Catarina. Essa aqui, basicamente, é hoje e um pouquinho amanhã. Depois do sábado, sexta-tarde, sábado, domingo, segunda. Tempo bom no Rio Grande do Sul. Santa Catarina. E alguma chuvinha isolada no Paraná. E essa faixa aqui do Paraguai. E praticamente pouca chuva na maior parte do país nesses cinco dias. Tanto que a anomalia está dentro do normal, que é pouca chuva. Abaixo do normal aqui no sul. Um pouquinho acima aqui no Rio Grande do Sul. Um pouquinho de nada acima. Você vê que é tão pouca chuva que, mesmo assim, ainda fica acima da média nessa época do ano. Aqui que deveria estar normal acima, continua preocupando. Gradativamente vai ficando mais seco a Amazônia. Facilita o fogo criminoso. Aqui, nos 15 dias, alguma chuva no norte do Equador, no Amazonas, pegando Manaus. Pouquinha coisa aqui no Acre, metade oeste. Pouca coisa em Rondônia. Toda essa chuva que está vindo aqui é mais hoje que vai ter por causa da friagem. Aqui também tem hoje e alguma coisa entre amanhã, sexta e sábado. E depois aqui, quem sabe, no final da próxima semana, alguma instabilidade. Aqui, melhora. Tu vê que nos cinco próximos dias não é tão bom. Mas quando chega os 15 dias, vai melhorar à medida que a gente for entrando na próxima semana. Vai ser ali do dia 16, 17. Então, provavelmente, aqui do dia 18 ao dia 25, deve dar uma melhorada à chuva. No leste do Elefantinho, Paraíba, Pernambuco, a região da Sealba. Toda essa área aqui do Nordeste vai dar uma melhorada da semana que vem para frente. Tomara, porque aqui na Bahia vai ajudar bastante. Salvador também pode ter algumas pancadas boas. Avança até um pouquinho aqui, quem sabe, alguma chuva perdida ali na região de Irecê. Aqui da metade para o Oeste, nada. E toda essa parte do Nordeste, pouco ou nada. Minas também. Alguma coisinha aqui no Leste, no Nordeste, Leste e Sul de Minas. Uma boa parte é entre hoje, amanhã e talvez sábado. Mas hoje, amanhã. A tendência aqui, hoje, talvez hoje, amanhã já é capaz de começar a limpar. Melhor um pouquinho aqui no Rio, litoral de São Paulo. E aqui no Sul, tem essa chuva de hoje. E aqui está indicando alguma chuva, provavelmente lá pelo dia 21 ou 22 ou 23. Na segunda parte, acho que quinta ou sexta da semana que vem, pode ter uma chuva um pouquinho mais espalhada aqui no Sul. A princípio, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sul do Paraná, vai ter tempo bom a partir de amanhã à tarde. Sábado, domingo, segunda, terça e talvez quarta, quinta, tirando aqui o Paraná, que tem alguma coisinha na segunda. Quarta ou quinta, pode ter alguma instabilidade maior aqui no Sul. E aqui, mais agora, nessa quinta e sexta-feira e depois talvez na quinta ou sexta da semana que vem. Você vê que não é muita chuva, está mais ou menos dentro do padrão. Tanto que a anomalia aqui, apesar de chover, está abaixo da média, chove mais no Sul do Rio Grande do Sul, Uruguai. Grande parte do país dentro do normal, aqui abaixo da média e aqui um pouquinho acima da média na Bahia. Vai ter uma melhora na chuva na semana que vem, nessas outras áreas de normal abaixo do padrão. Na temperatura. Para amanhã nós vamos ter uma queda, olha aqui a friagem, esfria em Rondônia, aqui na região próxima do Acre. A metade Sul e Oeste do Mato Grosso, aqui pode ter mínimas abaixo de 10 graus. Cuiabá pode ficar entre 10 e 13. Esfria em Goiás, Irianglo Mineiro, Sul de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo. Aqui pode ter geada na região de Ponta Porã, Dourados, nessa parte sul do Mato Grosso. E aqui pode ter algumas geadas isoladas no Paraná. Santa Catarina, pouca chance aqui, porque vai estar muita nebulosidade de vento. Aqui também vai ter muita nebulosidade de vento, mas vai amanhecer muito frio. Pode amanhecer perto de zero ou negativo aqui, com alguma chance de neve ao amanhecer. No litoral, mínimas de 9 a 12 graus. Vai dar um frio também aqui na Argentina, esfria e no Uruguai. Vê que quando vem aqui para Minas, o frio chega mais aqui no centro-sul de Goiás, sul de Mato Grosso, sul de Minas e Rio de Janeiro. Na capital do Rio, chega a 14 e 16. Vitória ainda não esfria, esfria em São Paulo, 8, 10 graus. Aqui no sul de São Paulo, pode ter algumas geadas isoladas nas baixadas. Então vai dar uma boa esfriada. Na Bahia, aquele friozinho normal, por causa do ar antigo, ar seco, o oeste da Bahia, chapada. E até aqui, sul do Ceará, Paraíba, sertão do Pernambuco, essa parte da Bahia. Toda essa região aqui, mínimas de 17 a 20 graus. Para essa região é frio, tirando, claro, as cidades altas. Nas outras áreas, aquele calor habitual de 20 a 24 graus. A friagem vai chegar aqui no decorrer do sábado também, vocês vão ver mais tarde. As máximas. Nessa região aqui, de 34 a 38 graus, entre o Piauí, Maranhão, aqui o Tocantins, sul do Pará, nordeste do Mato Grosso. Olha aqui como fica frio, esfria no Rio, no Rio de Janeiro, capital, talvez não passe de 24 graus. São Paulo, 16, 18, frio no sul de Minas, Tirando Mineiro, sul de Goiás, sudoeste e sul de Mato Grosso. Cuiabá pode não passar de 24, Campo Grande de 22, 24. Aqui toda abaixo de 20. E toda a região sul é uma tarde fria. Hoje já está gelada, amanhã também. Aqui pode ficar entre 8 e 11 graus. Toda essa parte aqui de 8 a 12 graus. Rio Grande do Sul de 9 a 13 graus de máxima. Porto Alegre, 13. Florianópolis, 16, 18. Curitiba, 12, 13. Enfim, frio em toda, a tarde fria em toda a região sul. E na Argentina, Paraguai também, Mato Grosso do Sul. Toda essa região aqui e sob a influência do ar polar. E toda essa área aqui com condições de ressaca. Aqui que eu digo, vai esfriar bem. O frio chega aqui no sudoeste do Acre, sul do Amazonas, sul e oeste e sul de Rondônia. Toda essa parte do Mato Grosso. Aqui pode ter mínimas abaixo de 10, 12. Aqui no Mato Grosso, toda essa área aqui pode ter geada isolada entre 0 e 4 graus. Aqui pode ter geada no sul de Minas, no sábado, com mínimas aqui na faixa de 1 a 3 graus. Frio no Triângulo Mineiro. Sudoeste e oeste, talvez geada em Jatai. Goiânia pode chegar abaixo de 10. Brasília, 10, 12. BH, uns 8, 12 graus. Serra do Rio, de 3 a 5 graus. Aqui na Serra da Mantiqueira pode estar negativo. Geada em alguns pontos de São Paulo. Grande parte de São Paulo, de 4 a 8 graus. Frio em toda essa parte do Mato Grosso do Sul. Paraná também. Campos de Palmas abaixo de 0. Curitiba, nos arredores de geada. Toda essa região aqui, em azul, no sul do Paraná. Toda essa área aqui, sujeito a geada. Quase todo o interior de Santa Catarina. Aqui 4 abaixo de 0. Aqui 1, 2 abaixo de 0. 0 a 4 graus, negativo pontual. De 1 negativo a 4 positivos em grande parte do oeste, com geada. Florianópolis, ali no sábado, de 5 a 8 graus. Aqui de 4 a 7 graus. Geada no Costão da Serra. No Vale do Itajaí, de 2 a 5 graus. Grande parte do Rio Grande do Sul, com geada. Vários locais aqui abaixo de 0. A Grande Porto Alegre, de 2 a 4 graus, com geada na Grande Porto Alegre. Então, vamos ter uma madrugada fria no amanhecer de sábado. No domingo também, vai ser bem frio. A máxima no sábado vai ser baixa. Aqui no sul, vamos ter uma tarde fria. Grande parte do sul dessa região aqui, máximas variando de 11 a 15 graus. Aqui, de 10 a 12 a 15 graus. E grande parte aqui, de 13 a 16 graus. Aqui pode chegar a 20. Curitiba, uns 13. Florianópolis, uns 18, 19. Porto Alegre, 16, 18. Enfim, uma tarde fria no decorrer do sábado. No domingo, frio de manhã, aquece um pouco. Vai ter um reforço de frio chegando aqui no sul na segunda-feira. Pelo menos até quarta ou quinta da semana que vem, continua frio aqui no sul. Indo aqui mais para cima, já volta a aquecer. Toda essa região aqui, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, Oeste da Bahia. Alguns pontos aqui entre o Elefantinho, Ceará e Piauí. Toda essa região aqui, de 34 a 38 graus. Aqui, ao leste do Nordeste, de 28 a 31. Aqui, o leste de Minas Frio, Rio de Janeiro. Toda essa região aqui fica bem fresquinha. Rio, 24. São Paulo, 18, 20. Vitória, 22, 24 também. Então, fica bem fresquinho e mais quente aqui, que é o normal. A friaja aqui é de curta duração. E aqui as projeções. Até o dia 22, temperaturas abaixo do normal, pegando toda a região sul, Mato Grosso, Argentina, Uruguai. Vai ter reforço de frio. Aqui, normal, um pouco acima. E aqui, o acumulado de chuva no centro-sul de 13 a 27. Aquilo que a gente já falou do sul. Uma parte agora, outra parte vai ser lá por quinta ou sexta-feira da semana que vem. Alguma coisinha aqui no Nordeste da Argentina. Nevadas fortes aqui na cordilheira, entre Mendonça, Nelquim e Oxílio. Também aqui no Oeste da Argentina. Alguma chuvinha fraca aqui no Rio, mas concentra mais aqui no sul. Tanto que a anomalia fica positiva no Rio Grande do Sul, Uruguai. E põe negativa, um pouco abaixo do normal, nesses 15 dias nessa área. É uma trégua, porque já choveu bastante. Agora é interessante até que fique um pouco mais seco, para permitir que o pessoal do trigo e outro do trigo e das culturas de inverno consigam plantar. e fazer o manuseio normal, o tratamento normal, assim como as hortas comerciais. Aqui está a projeção de neve de dois modelos. Você vê que os dois estão dando neve aqui no topo da serra. Esse aqui avança um pouquinho na região de ausentes, esse pouca coisa. Vai ser na madrugada, amanhecer de sexta-feira. Não é grandes coisas, mas está indicando alguma situação favorável para neve no amanhecer de sexta, dia 14. Vamos ver, torcer. Subir só por causa disso não vale a pena. Agora se a pessoa vem na sexta, já para ficar o fim de semana, viajada, curtir a região, tudo bem. De repente pode ter a sorte. Deu neve essa madrugada, esse meio de manhã, floquinhos de neve de um minuto de duração, aqui, quem sabe, não confirme essa situação aqui dos dois modelos, indicando alguma chance de neve no amanhecer dessa sexta-feira. Vamos torcer. Um pouquinho de sorte também não custa. Então aqui o pessoal pode acompanhar os vídeos, dar o like, se inscrever no canal. Os nossos canais de parceiros também. Lembrando que hoje, em função da situação da luz, dos picos de luz, vai ter só esse vídeo. Amanhã normal e vai seguindo o ritmo normal. Realmente foi muito apurado o dia de hoje. Da Climaterra, Ronaldo. Coutinho, até amanhã.